Fé e Vida Começa agora Fé e Vida Um programa da paróquia São Francisco de Assis Fé e Vida Bom dia meu irmão, minha irmã Estamos começando mais um programa Fé e Vida Pelas ondas da rádio Liberdade FM Aqui quem fala pra vocês é o Diácono Murat E com a graça de Deus estamos aqui para refletir hoje sobre um tema Sobre o chamado de Deus, a vocação Então para nós iniciarmos bem esse nosso momento de encontro, de partilho e oração Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém A graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai Na comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo De princípio eu gostaria de convidá-los a meditarmos sobre o Evangelho Que foi justamente o que foi proclamado na Santa Missa no domingo passado É o Evangelho de Mateus 12, 4, 12 a 23 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum que fica às margens do mar da Galileia No território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar Região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz E para os que viviam na região, escura da morte, brilhou uma luz Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia Viu dois irmãos Simão, chamado Pedro, e seu irmão André Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores Jesus disse a eles Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes E Jesus os chamou Eles imediatamente deixaram a barca e o pai E os seguiram Jesus andava por toda a Galileia Ensinando em suas sinagogas Pregando o evangelho do reino E curando todo tipo de doença e enfermidade do povo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Nós percebemos nesse evangelho do domingo passado A realidade do princípio da missão de Jesus Quando João Batista é preso e silencia-se a sua voz Jesus inicia a sua missão e começa a pregar E ao mesmo tempo também Ele inicia o grupo, o seu grupo Começa a chamar os seus primeiros discípulos Chama ali Pedro, João, Tiago e outros Para segui-lo E assim também hoje Jesus continua a chamar homens e mulheres Para o seguimento dele Então de modo especial nós temos Realidades diversas De pessoas que se doam na comunidade Que trabalham, assumem a missão Assim como Cristo chamou aqueles e aqueles Assumiram a missão de Cristo e da igreja Hoje Cristo também continua a chamar Como dizíamos Deus nos chama desde o princípio O primeiro chamado é o chamado à vida Ele seja, exista É um chamado Depois no ato do nosso batismo Ali também como uma fonte De onde mandam todas as vocações E onde também brotam aí as vocações específicas Quer seja a vocação matrimonial Quer seja a vocação sacerdotal Ou a vocação à vida religiosa Aqui na nossa cidade Catalão Temos a realidade De todas as vocações Temos aqui os frades franciscanos As irmãs dominicanas As irmãs adoradoras da Santa Cruz Os padres diocesanos E todo o povo de Deus Homens e mulheres Tanto vivendo na vida matrimonial Quanto no serviço na comunidade Que se põem a serviço e se doam Na construção do reino de Deus E aí fica a nós esse questionamento Qual é a sua vocação? Qual a vocação que Deus lhe confia? De modo especial aos jovens Que ainda estão no processo Ainda de discernimento vocacional Mas também a todos os outros demais Até homens e mulheres casados Que ainda não descobriram a beleza da vocação Do se colocar também como chamado A assumir a missão da igreja A trabalhar dentro da comunidade A assumir os serviços e ministérios Na comunidade Mas de um modo mais específico Eu gostaria de questionar Nesse dia em que nós vemos Jesus Passando pelo mar da Galileia E chamando ali seus primeiros discípulos Primeiros apóstolos Questionar aos jovens Aos rapazes Se você já parou para pensar Já que a sua vocação pode ser A de ser um padre Que poderia ser aí um padre Diocesano Já parou para pensar E refletir sobre essa realidade Às vezes nós passamos na vida Sem mesmo nem refletir Achando que há somente uma via Somente uma possibilidade O matrimônio Sendo que nós vemos aí A realidade que existem Tantas outras vocações Que ao longo de toda a história Vem sendo assumidas Por homens e mulheres De lá para cá Desde os primeiros Que foram chamados por Jesus E tem um texto interessante Que diz sobre a pessoa do padre Quem deve ser o padre? Um padre deve ser Ao mesmo tempo Pequeno e grande De espírito nobre Como de sangue real Mas simples e espontâneo Como um colono Um herói no domínio de si Um homem que lutou com Deus Uma fonte de santificação Um pecador que Deus perdoou Senhor de seus desejos Um servidor humilde Para os tímidos e fracos Que não se rebaixa Diante dos poderosos Mas se curva Diante dos pobres Discípulo de seu senhor Chefe de seu rebanho Um mendigo De mãos largamente abertas Um portador De inumeráveis dons Um homem no campo de batalha Com coração paterno e materno Para confortar os doentes Com a sabedoria da idade E a confiança de um menino Voltado para o alto Mas com os pés No chão da realidade Feito para a alegria E experimentado no sofrimento Longe de toda a inveja Que vê longe Que fala com franqueza Um inimigo da preguiça Sempre fiel Somos chamados então A vivenciar A refletir Essa possibilidade Especialmente Aos jovens Rapazes Se você nunca parou Para pensar nessa possibilidade Então Pense Reflita E aproveite Porque eu sou o coordenador Do serviço de animação vocacional E da pastoral vocacional E da pastoral vocacional de Ocesana Pode nos procurar Pode nos procurar aí na comunidade mesmo Ao fim de alguma missa Ou no decorrer da semana Na secretaria paroquial Ou mesmo pelas redes sociais Pelo Facebook Quem quiser me procurar por lá Para poder partilhar E comentar sobre essa possibilidade Sempre o processo de discernimento Não é algo que é certo Desde o princípio Por isso se chama discernimento Para que nós possamos fazer Um bom discernimento Juntamente com aquele Que quer refletir Sobre a sua vocação Então que Deus nos ajude Também A nós Que Temos um pouco mais de experiência A ajudar esses que tem Esses questionamentos grandes Em sua vida A encontrarem A sua verdadeira vocação E aqueles demais Que ainda não fazem parte Da comunidade E querem vivenciar Mais de perto A sua vocação Coloquem-se a serviço Assumam A beleza do serviço Na comunidade Se doar Que sempre Ao invés de nos tirar algo Na verdade Nos enriquece Nos faz Crescer como pessoas Como cidadãos E como cristãos Então que Deus Ajude sempre mais a vocês E possa também Os fortalecer Aqueles que já vivem A vocação Aqueles que já se colocaram A disposição Do serviço E assumindo esse serviço Na vida da igreja Nós deixamos aqui O nosso abraço E convidamos Mais uma vez A rezarmos Nos colocando Diante de Maria Mãe de todas as vocações Rainha e soberana De todas as vocações Ela que disse O seu sim Que nós também Que nós também possamos Aprender dela A darmos O nosso sim Ó mãe querida Mãe amiga Tu que és Intercessor a nós Vou ver os vossos olhos Sobre cada um desses Que vosso filho Jesus Cristo Chama para o serviço Da igreja Estendei sobre eles O vosso manto sagrado De proteção E de benção Auxiliando-os No discernimento Vocacional E ao dar O seu sim Espelhando-se em ti Que outrora Disse sim A Deus E em si Realizou Essa grande obra Da salvação Dando a luz A vosso filho Jesus Cristo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Desça e permaneça Sobre cada um de vós Sobre as vossas famílias Sobre o discernimento Que cada um de vós fazeis Sobre a vocação A benção de Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Permaneçam na paz Um ótimo dia pra vocês E até a próxima Termina agora O programa Fé e Vida De volta Na próxima Quinta-feira Às 7h45 Até lá Tchau 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 Tchau